Um homem foi morto na madrugada no fim de semana com um golpe de foice. A maldade dos criminosos foi tanta que a vítima ainda foi esquartejada e teve partes do corpo colocadas em sacos de lixo. O caso ocorreu no bairro Santa Terezinha, na cidade de Belo Oriente. O repórter Miguel Brás chega ao vivo com essa notícia. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos de casa que acompanham a UEMS de Record desta segunda-feira. Um crime hediondo aqui na nossa região. De acordo com a polícia militar, a vítima é Odilon de Souza Silva, de 42 anos. E o suspeito é um homem de 45 anos. Segundo o boletim de ocorrência, foi o irmão do suspeito quem acionou a polícia militar dizendo que o irmão dele havia matado um homem e que o corpo estava esquartejado na casa dele. Então, a polícia militar foi até o local e quando os militares chegaram, sentiram um cheiro muito forte saindo da residência. Ainda de acordo com a PM, familiares alegaram que o suspeito tem problemas psicológicos. Então, a equipe encontrou marcas de sangue pela casa e várias sacolas em alguns cômodos. E dentro dessas sacolas estava o corpo esquartejado. Então, a área foi isolada pela polícia até a chegada da perícia, que fez todos os trabalhos e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal de Ipatinga. Consta no boletim de ocorrência que o suspeito alegou que a vítima teria estuprado ela há alguns dias e que na madrugada de sábado, Odilon chegou na casa do suspeito oferecendo a ele bebidas e drogas. Porém, negou. A vítima acabou dormindo em um sofá, momento em que o suspeito se apossou de uma foice e deu um golpe no pescoço dele. Aí o homem arrastou Odilon para um dos cômodos da casa, onde esquartejou o corpo. O homem foi preso em flagrante, foi levado para um hospital em Cachoeira Escura, distrito de Belo Oriente, e o homem está preso no Cerespe, que é o centro de remanejamento do sistema prisional. Agora ele está à disposição da justiça. Saulo.